Eu vi as pessoas fazendo faixas assim, venha ver o que o Xuxa faz com os seus baixinhos aí vendendo o filme em locadoras e pra lugar e tudo mais e vender. E na realidade não foram apenas fake news, eu acho que tinha uma pitada de tipo assim, se eu não falar mal dela não vai ter espaço, que é o que muita gente costuma fazer ainda hoje em dia, mas com um requinte de crueldade, porque eu sabia que isso iria mexer muito comigo, machucar muito, porque eu, fora minha falta de experiência, minha falta de maturidade, as pessoas que também estavam comigo também não estavam acostumadas com isso, também não sabiam como lidar com isso, tanto é que eu acho que fizeram a pior coisa, que foi chegar e dizer, não, vamos pagar pra essa pessoa, ficar com esse filme guardadinho e pra não atrapalhar a vida dela. Se tivesse colocado a porcaria do filme desde aquela época pra todo mundo ver, ia não acontecer nada disso, porque as pessoas iam ver e dizer, não tem nada, né? É um filme, pronto, acabou e beleza e tal. Não, então todo mundo falava e até hoje as pessoas querem falar desse filme. Olha só, eu fiz o filme com 17 pra 18 anos, eu tô com 60 anos e até hoje as pessoas falam o tal do fake news, dizendo, olha, a Xuxa é pedófila, porque ela fez o filme, ou seja, o Rambo também matou um monte de gente, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas não veem como ficção, as pessoas querem ver como aquilo é verdade, não veem a história do filme, que é uma menina que foi vendida por um prostíbulo, pra ser dado por um político, ou seja, a exploração sexual contra criança, contra adolescente e que existe até hoje. E o filme foi baseado no ano de 1960 e pouco, ou 60, assim, entre 50 e 60 anos, sei lá, 1950 e tal, e quase 60. Ou seja, desde aquela época as crianças eram exploradas e até hoje, né? Dito isso, eu vou falar que nosso ex-presidente falou que pintou um clima e ninguém mais fala sobre isso e só eu fico falando sobre isso, que isso aí é um crime, não é um clima, e tá lá nesse filme e ninguém quer falar sobre isso. Pelo contrário, quero usar isso pra me machucar. Então, o que eu posso dizer, o que me machuca mesmo, é a ignorância das pessoas, de ver o que é uma ficção, de ver o que é verdade, a verdade é que pintou um crime e não um clima, não pode ser assim, a verdade é que eu fiz sim esse filme, não posso negar, que tiveram erros nas pessoas que trabalharam comigo, que se tivesse deixado nada disso teria acontecido, como também outras coisas também aconteceram que as pessoas deixaram frouxo e deixaram que as pessoas falassem. Mas eu ainda sofro até hoje com isso, ou seja, fake news ou esses comentários ridículos, eu ainda sofro. Queria tanto que as pessoas vissem esse filme, queria tanto que as pessoas realmente soubessem que isso ainda existe, queria tanto que as pessoas lutassem comigo contra esses crimes, mas as pessoas acham que pintar um clima entre um velho e uma criança é normal. Quem sou eu, então, vai pra dizer o contrário, não é mesmo?